Obrigado Nós devemos não só perceber esse mundo maravilhoso Mas agradecer por tudo que nós já temos E tudo que existe Incrível Agradeça, por exemplo Por estarem me ouvindo agora Por estarem me vendo Tem pessoas que não podem Imagina que amanhã, quando vocês acordarem Vocês só tenham aquilo que agradecer hoje O que vocês teriam? E para agradecermos juntos Vamos cantar Aleluia Tem que cantar bem forte Um pai a casa regressou Um filho enfermo se curou Por causa de uma abençoada ajuda Um desamparado se salvou Por causa de uma boa ação E hoje cantaremos Aleluia Vocês Aleluia Mais forte Aleluia 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 Que a regra seja só o amor E não governe mais comissão E só o bem e o melhor de alma pura E que hoje paremos de reclamar E que juntos possamos nos ajudar E que acabem com tanta fúria Aleluia Vocês Aleluia Mais forte Aleluia 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 De novo Aleluia 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 Obrigado.